Olá, olá, seja muito bem-vinda à quarta aula do nosso aquecimento para o curso gratuito Ima de Pacientes Premium. Eu sou Juliana Marques e além de ser uma paciente premium, eu sou mentora de mais de 5 mil profissionais que já implementaram o meu método para criar o seu posicionamento premium na internet. Nos próximos dias eu vou te mostrar como esse método já fez centenas de profissionais da saúde que trabalham em consultores, dobrarem, triplicarem ou até mesmo multiplicarem o seu faturamento. E isso sem ficar escrava das redes sociais, sem se tornar blogueira, sem expor a vida pessoal, sem ostentar e sem precisar trocar seu tempo por dinheiro, tendo que postar milhares de conteúdos aqui. Já foram milhares de profissionais que implementaram esse método. Algumas que estavam começando do zero, outras que já tinham um ano de carreira, algumas que já estavam presentes nas redes sociais, outras que queriam usar a internet pela primeira vez. Profissionais que dependiam de indicação, outras que nem sequer tinham pacientes, profissionais com consultórios grandes que já faturavam 6 dígitos por mês, mais de 100 mil reais por mês e outras que ainda não tinham um consultório próprio. Esse método ajudou profissionais que atendem cidades grandes, muito grandes, profissionais que atendem cidades pequenininhas, profissionais que dependiam de convênio, não importa o momento que você esteja vivendo na sua carreira na área da saúde. Esse método vai te ajudar a criar o seu posicionamento premium na internet para que você possa a partir de agora atrair pacientes premium, ou seja, aquele paciente que te valoriza, que paga muito acima da média todos os dias. E é assim que você dobre, triplique, multiplique seu faturamento. E quando eu digo aqui que a minha missão é fazer com que você dobre o seu faturamento, você provavelmente pode pensar assim, nossa, mas ela está só falando de dinheiro. Por isso eu quero deixar bem claro o que não significa ter um posicionamento premium na internet. Não significa ostentar, não significa pensar só em dinheiro, não significa ser uma mercenária, não significa essa pessoa gananciosa. Esse curso gratuito, o IMA de pacientes premium, não tem como objetivo te deixar rica do dia para a noite. Não tem como objetivo somente o dinheiro para você poder ostentar as suas futilidades. Não. A minha missão aqui é que você crie o seu posicionamento premium para transformar, ajudar e salvar cada vez mais vidas. Isso porque quando você tem um posicionamento premium, se atrai um paciente que paga mais caro e isso te dá mais tempo para você parar de atender tantas pessoas, tantos plantões, poder atender um pouco menos ganhando mais e assim ter tempo para o seu paciente ter para você. Eu quero que você tenha pacientes que te valorizam e pagam acima da média para que você possa ter um retorno financeiro que te permite investir em conhecimento, em atualizações, na experiência dos seus pacientes, nos melhores equipamentos, tratamentos, na sua saúde, porque você precisa estar bem para ajudar outras pessoas. Uma pessoa doente não consegue ajudar mais pessoas. Dinheiro aqui não é o fim, é o meio para que você se torne um instrumento na vida de centenas de milhares de pessoas e para que você possa cumprir a sua missão como profissional da saúde, que é ajudar a salvar o máximo de vidas que você puder. Ficou claro nosso objetivo aqui? Se sim, escreve aqui nos comentários se ficou claro, Jô, para eu saber. Agora, esses próximos dias de aulas de aquecimento são para você se preparar para um curso gratuito IMA de pacientes premium. O foco é você ter acesso a um plano para conseguir atrair pacientes premium todos os dias. Aquele paciente que te valoriza e que paga acima da média do mercado. E esse curso gratuito, ele não é para todo mundo. Ele é exclusivo para profissionais da saúde e você só conseguirá participar das três aulas do IMA de pacientes premium, que acontecem em dias 27, 28 e 29 de agosto e receber todos os materiais complementares, as aulas e presentes que eu vou te entregar se você estiver inscrita no nosso evento. Então, se você ainda não se inscreveu, é só você clicar no link que está aqui na descrição ou então ir lá na bio do meu Instagram, que é arrobaju.marcosb. Lá no meu Instagram tem o link para você poder se inscrever. Depois que você se inscrever, é muito importante entrar no grupo exclusivo do WhatsApp que será por onde eu vou te enviar todos os materiais, os presentes, os links de acesso às três aulas do IMA de pacientes premium, para você já colocar tudo o que você vai aprender nos próximos dias em prática. E se você quiser qualquer ajuda também, você pode falar lá no nosso grupo. Se você tiver qualquer dificuldade na hora de se inscrever no evento ou entrar no grupo do WhatsApp envia um direct para mim lá no meu Instagram, no arrobaju.marcosb ou deixa aqui nos comentários porque o meu time está de plantão para te ajudar. E por que eu estou dando esse recado logo aqui no início? Porque ao longo do nosso aquecimento e no nosso curso gratuito, eu vou te entregar vários materiais, presentes e fazer sorteios e só ter acesso a tudo isso quem estiver dentro do grupo. Vão ter vários presentes que será por tempo ilimitado, gente. Vários bônus que você vai poder ganhar, mas só se você estiver no grupo até o final do nosso evento. Então não deixe de participar de tudo, porque quem me conhece sabe o quanto que eu entrego nesses eventos gratuitos e o quanto você já vai poder ter a vida, a carreira transformada só de estar comigo nesses próximos dias. E só para dar um spoiler, eu vou te contar alguns bônus presentes e sorteios que você vai poder participar e ganhar se você estiver dentro do grupo do início ao fim. Para começar, eu vou sortear cinco profissionais da saúde para receberem uma análise de posicionamento ao vivo comigo, para eu te direcionar de forma individual sobre o que fazer para atrair pacientes premium todos os dias. Nossa consultoria e análise, eu vou te entregar um diagnóstico completo e vou resolver um problema que você enfrenta no seu consultório. 100% gratuito. Para isso, eu também vou sortear uma vaga dentro do Método Onze, o curso mais desejado hoje na área da saúde, porque é o mais completo de branding e posicionamento que existe no mercado dos profissionais da saúde. E você vai poder viver o que mais de 5 mil mulheres já viveram. E todo mundo que estiver no grupo e participar do aquecimento das 3 aulas do Método Pacientes Premium vai ganhar o ebook completo de branding, com todas as informações que você precisa para trabalhar o seu branding na internet e criar o seu posicionamento diferenciado, se destacando no seu mercado, na sua área. E olha, isso são só algumas dos presentes, alguns dos spoilers aqui do que você vai ganhar, tá? Não estou contando tudo agora para não te entregar tudo, mas eles são só alguns dos spoilers. Depois eu conto mais. Um aviso importante, para você concorrer e ganhar todos esses presentes, você precisa de palavras-chave. O que são essas palavras-chave? Eu vou te revelar ao longo das nossas aulas algumas palavras e a partir dessas palavras você vai conseguir ganhar os presentes. Então, são duas coisas fundamentais que você precisa fazer nos próximos dias. Primeiro, estar presente nas nossas aulas para descobrir quais são as palavras-chave. Segundo, estar dentro dos grupos do WhatsApp para acessar todos os materiais, bônus e linhas. Pronto, já deixei tudo claro, então se organiza para você não perder nada. Temos um acordo? Digita aqui nos comentários se você entendeu tudo, se você vai estar comigo nessa. Vamos aos segredos das profissionais que não atendem mais convênio e só atraem pacientes particulares. Então, se você é aquela profissional que ainda depende de convênio, essa aula é para você. Você vai sair daqui hoje sabendo quais são as premissas para atrair somente pacientes particulares a partir de agora. E a primeira premissa é mostrar que você é uma profissional comprometida com o resultado do seu paciente. Mostrar para aquela paciente que você vai fazer o que estiver a seu alcance para ela ter resultado. Uma das formas que as profissionais fazem muito conteúdo aqui no digital hoje é falar do seu paciente de uma forma muito fria. muito mais do mesmo ali, o paciente vira só mais um dentro daquele hall de 30 pacientes, 20 pacientes, 15 pacientes por dia que você atende. Quando você mostra aqui nas redes sociais, no seu conteúdo, que o seu paciente ele é especial e que o resultado dele é especial para você, você sai desse lugar onde você é aquele profissional típico de convênio que atende milhares de pacientes no dia, paciente a cada 20 minutos, 10 minutos ali do convênio e você entra numa outra esfera de profissional, que é aquele profissional que realmente se importa, ao ponto de dar uma consulta um pouco mais longa, ao ponto de parar para ouvir, ao ponto de, se aquele paciente precisar, ele pode contar com você. Então, uma forma de você começar a fazer isso por aí é você parar de ignorar os pacientes que você teve no dia, não comentá-los nas suas redes sociais e começar a comentar sobre eles, né? A trazê-los ali nas suas redes sociais, mostrando para as pessoas que você realmente encontra neles, pessoas especiais, pessoas importantes para você, assim como os resultados deles. Então, uma forma de você fazer isso é você comentar sobre o paciente que você atendeu no dia, comentar sobre a história dele sem precisar falar sobre quem é esse paciente, falar o nome dele, sem que as pessoas precisem saber quem é esse paciente. Mas só de você trazer ali, comentando de uma forma leve nas suas stories, quem você atendeu hoje, um paciente que era um caso assim, e que a história dele é assada, e que ele passou por isso, e que ele passou por aquilo, isso já demonstra para as pessoas que você se importa, que você está comprometida com aquela pessoa, que você não saiu do consultório e já esqueceu aquela quantidade massiva de pacientes. Você saiu do consultório e você se lembrou daquele paciente ao ponto de abrir um story e comentar sobre ele. Percebe? Isso já mostra que você é um profissional comprometido com o resultado do paciente. Gente, vocês estão entendendo ao longo das nossas aulas o quanto que é simples você ter um posicionamento no digital. Muitas vezes o digital, ele ainda é um bicho de sete cabeças para muitos profissionais da saúde. O profissional da saúde acha que ele vai ser difícil, que ele posta, posta e não tem resultado, mas é porque ele não tem estratégia. Ele não sabe como fazer aqui um conteúdo que traz para as pessoas a pessoa que você é. Você está fazendo um conteúdo que muitas vezes está mostrando para as pessoas alguém que você não é. E eu quero te fazer essa pergunta hoje. As pessoas te veem da forma como você se vê? As pessoas veem a potência que você é, a potência humana que você é, comprometida com o resultado do seu paciente? Provavelmente não, porque você não tem estratégia para mostrar isso para ela. Uma simples sequência de stories, onde você comenta sobre o paciente que você atendeu, é capaz de mostrar para as pessoas que você está comprometida com o resultado delas. Vocês estão percebendo o quanto é simples? Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer profissional da saúde pode fazer isso. E isso vai demorar cinco minutos, isso vai requerer de você cinco minutos. É você saindo do carro e entrando em casa, é você indo para o seu consultório, é você indo para a sua academia. É algo simples. Mas muitos profissionais da saúde ainda não sabem usar as redes sociais e tem algo muito importante que vocês precisam entender. Quando você usa as suas redes sociais para trabalhar com você, pela sua carreira, para atrair pacientes premium, você não fica dependendo de outras pessoas. Quando você depende só de indicação, quando você depende só de outras ações como networking, como outros contatos para te indicar, você depende de outras pessoas. Ao usar as redes sociais, ao usar a internet para trabalhar com você, você tem a sua carreira sendo alavancada sem depender disso. Sem depender de fazer contato, sem depender de outra pessoa te indicar, sem depender dessas coisas. Você construindo essa carreira, alavancando a sua carreira. Percebem que isso tudo torna tudo muito mais simples por aqui? Outra premissa muito importante para você deixar de atender com o VM e começar a atender pacientes particulares é você trazer para as pessoas a importância da sua opinião. A maioria dos profissionais de saúde, eles vendem, eles falam, eles trazem no seu conteúdo somente informação. Mas deixa eu te falar uma coisa, informação por informação, a gente encontra no Google, a gente encontra no YouTube, a gente encontra outros perfis de profissionais da mesma área que você. informação, gente, tem um preço. Agora, informação com opinião tem outro preço. Se eu quero só informação, eu compro um livro. Se eu quero só informação, eu preciso pagar a internet. Quanto que é para pagar a internet? Quanto que é a internet por mês hoje? Agora, uma consulta com o profissional que eu quero a opinião dele, eu quero o olhar dele, o que ele vai me falar sobre o que eu devo fazer, isso sim tem valor. E você precisa, a partir de hoje, parar de trazer só informação do seu conteúdo e começar a trazer a informação com a sua opinião. Juntas eu vou precisar ser polêmica, vou ter que falar sobre coisas que são difíceis, crenças, religiões, política. Não, não tem nada a ver com isso. Você não vai ser polêmica, pelo contrário, eu não gosto. Eu falo para as minhas alunas, não precisa, não deve ficar entrando em polêmica. Agora, a opinião, ela tem a ver com o seu olhar. Então, por exemplo, se você é uma ginecologista, qual que é o seu olhar sobre a vida da mulher? Qual que é o seu olhar sobre maternidade? Se você é uma obstetra, o que é maternidade para você? Se você é dermatologista, o que é estética para você? Se você é dentista e faz também a imunização facial, o que é beleza para você? O que é autoestima para você? Então, quando você traz a sua opinião, o seu olhar sobre a vida, sobre a perspectiva da vida, você consegue trazer para as pessoas mais sobre quem você é, o que você acredita, e a pessoa passa a querer a sua opinião. E muitas pessoas acham que falar a sua opinião é começar a agitar regras. Ah, tem que ser assim. Ah, tem que ser assado. Ah, tem que falar de... Não, gente, isso aí vai trazer, é preguiça nas pessoas de ficar te ouvindo, você é uma ditadora de regras. Você tem que trazer a sua opinião respaldada. Como que eu respaldo a minha opinião? Trazendo o porquê. Sempre trazendo o seu porquê. As pessoas vêm aqui para o digital e elas me escutaram falar. Precisa trazer a opinião para você diferenciar. Mas ela não escuta o aula inteira, aí ela vem e fica editando a regra. Ah, tem que fazer isso? Ah, eu acho que é assim. Ah, eu acho que é assim. Ela fica rasa, rasa no Instagram. Agora, se você traz a opinião explicando porquê que você pensa assim, você respalda a sua opinião. Você traz razão para aquilo. Você traz uma justificativa plausível. A plausibilidade é um dos pontos mais importantes dentro da sua comunicação. Eu o tempo inteiro, tudo que eu falo, eu explico o porquê daquilo. Porque eu estudei, porque tem dados, porque tem pesquisa por trás. Porque tem teste, tem validação. E você também. Provavelmente você tem uma opinião porque você já passou por experiências. Você traz a sua opinião porque você já passou por algo. Você já viu alguém viver algo. Já teve uma paciente que passou por isso, que passou por aquilo. Percebe? Então, por exemplo, você é da área da estética. Dermatologista, dentista, que trabalha com a estética. Por que é importante a estética para você? Você já teve paciente que chegou no seu consultório e estava com depressão? E saiu do seu consultório bem, feliz. Amando a vida com ânimo renovado. Com alegria renovada, alegria de viver. Então, por isso você acredita que a estética não é fútil. Por isso você acredita que a estética é um investimento. É um investimento na sua saúde. É um investimento no seu relacionamento. É um investimento na sua carreira. Porque a partir do momento que você se sente bem, você se sente feliz consigo mesma, você é mais produtiva. Você é mais feliz, você é mais confiante. Você atrai mais clientes, pacientes. Você atrai mais pessoas por perto de você. Você atrai admiração. Percebe? Então, se você traz opinião sobre o que é estética para você, você respalda. Estética, para mim, não é fútil. É um investimento. Por quê? Porque assim você vai ser mais feliz nos seus relacionamentos. Porque assim você vai ser mais bem sucedida na sua carreira. Entendeu? Então, é muito importante que você saia dessa zona robotizada de informação e você comece a trazer a sua opinião. Assim também nas consultas. Então, se você atende convênio e você está ali atendendo uma paciente no convênio, mas, às vezes, você ali nos 10, 20 minutos da sua consulta, você é só informação. Ó, isso aqui é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Você não traz a sua opinião. Então, além do digital, também no offline, trazer a sua opinião vai fazer as pessoas quererem ter uma consulta particular com você e pagar o preço que for para ter você. Porque elas não querem só um profissional da sua área. Elas querem você. Tudo que eu estou te falando aqui nessas aulas de aquecimento, em curso gratuito e uma de pacientes premium, eu vou te provar através dos resultados das minhas mentoradas, das minhas alunas que são profissionais da saúde. Porque eu não trabalho com artismo. Eu trabalho com estratégia, com provas e quero te provar que tudo que eu estou dizendo aqui realmente funciona e funciona muito. Parece simples, mas dá muito resultado. E a palavra-chave da nossa aula de hoje é pacientes particulares. Então, envia isso lá no meu direct para você poder concorrer à consultoria de posicionamento ao vivo comigo, diretamente, individualmente, comigo. E agora, para a gente fechar essa aula, alguns recados importantes. Então, fica aqui comigo até o final. Quem aí já se inscreveu no nosso evento e está dentro do nosso grupo? Digita aqui, Profissional IMA, nos comentários, para eu saber que você já está comigo. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas falam, falam e não agem. Elas inventam milhares de desculpas. A maioria das pessoas, elas são expert em desculpas. Então, eu quero saber quem aí já está decidida a se tornar um profissional premium, a investir na sua carreira, a investir nos seus pacientes e a investir no longo prazo, para você poder ter pessoas que valorizam e, assim, ter saúde e ter tempo. Hoje, aqui nessa aula, eu te mostrei como atrair pacientes particulares para o seu consultório e não depender mais de convênio. Mas, de novo, isso aqui é a pontinha do S-BEC. Ao longo das próximas aulas de aquecimento e, principalmente, durante a nossa aula, do IMA de Pacientes Premium, as três aulas, que vão acontecer nos dias 26, 27 e 28 de agosto, eu vou, de fato, te entregar o passo a passo para você criar o seu posicionamento premium na internet e atrair todos os dias pacientes presentes que te valorizam e pagam mais caro para ter acesso a você. Então, acompanha essas aulas de aquecimento, anote tudo e já comecei a implementar o que eu estou te passando para você chegar no IMA de Pacientes Premium pronta para ter resultados. E a última coisa para a gente finalizar, esse curso gratuito IMA de Pacientes Premium não é para todo mundo. É algo exclusivo para profissionais da saúde e para profissionais da saúde que estão decididas a criar o seu posicionamento premium para transformar, ajudar e salvar cada vez mais vidas. Esse curso não é para aquela profissional que quer resultados milagrosos, não é para aquela profissional que só pensa em dinheiro, não é para aquela profissional que só pensa em quantidade, não em qualidade, que não se importa verdadeiramente com seus pacientes e que quer continuar sendo só mais uma no seu mercado. Não! Esse curso é para você que é médica, dentista, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta e quer realmente usar a sua presença na internet para aumentar sim o seu faturamento, mas principalmente para impactar positivamente cada vez mais pessoas ao redor do mundo. Então se você é seu profissional, continua aqui comigo pelos próximos dias e se você conhece algum profissional da saúde que você admira, que você quer ver, ter mais resultados, ter ainda mais sucesso, envia essa aula aqui para ela. E é isso! Todos os avisos dados, agora eu te vejo amanhã para a nossa próxima aula de aquecimento, para o curso gratuito e uma de pacientes premium. Um beijo e até amanhã! Tchau!